Música Com boiadeiro de porte franzino Um hotel granfino sozinho ele entrou Batendo a poeira do chapéu surrado Com modo educado ao gerente falou Por favor eu quero um quarto ajeitado E bem sossegado com muito espaço Amanhã bem cedo a gente proseia A viagem foi feia Estou um bagaço Música O gerente disse com jeito selvagem Só dou hospedagem pra gente decente Saia vazado e pegue seu filho Jamais andarilho será meu cliente Talvez o albergue noturno aceite Ou então se ajeite em alguma coxinha Porque meu hotel não aceita bagulho Por ser o orgulho Da classe hoteleira Para o boiadeiro isso não foi derrota Do cano da bota tirou o papel Dizendo ao gerente É meu comprovante Que não sou andante Sou dono do hotel Comprei com o prédio Do seu ex-patrão Pois minha paixão É lidar na invernada E todo o dinheiro Desse investimento É só o pagamento De uma boiada Na hora o gerente Assumiu sua culpa Eu peço desculpas Por tudo que fiz Disse o boiadeiro Está dispersado É mal educado E não sabe o que diz Se quiser emprego E aguentar o mal Eu tenho um trabalho De lida diária No lugar do burro Que puxa a moenda Na grande fazenda Do rei da pecuária Obrigado 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 Muito obrigado Obrigado.